Portal do Arrocha Tirei num gole só E o coração bateu na testa E foi só tum, 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 tum Prega com pinga, arrebenta qualquer um Tum, 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 tum É selfie no balcão, filmando o copo e danço o som Tum, 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 tum Prega com pinga, arrebenta qualquer um Tum, 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 tum É selfie no balcão, filmando o copo e danço o som Bora beber, bora tomar pinga, que o mundo vai acabar Edu Ferraz, o Tchênia do Arrocha Eu cancelei o prato, pedi logo um copo Pra lubrificar a aquela Virei num gole só E o coração bateu na testa E foi só tum, 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 tum Prega com pinga, arrebenta qualquer um Tum, 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 tum É selfie no balcão, filmando o copo e danço o som Tum, 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 tum Prega com pinga, arrebenta qualquer um Tum, 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 tum É selfie no balcão, filmando o copo e danço o som Tum, 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 tum Tum, 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 tum E vai, pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar o jeito De te esquecer Até que foi fácil Eu tô legal assim Vai, mas que eu tô Querendo mesmo enganar Fica difícil Até chato de evitar Sentir o fogo meu Se misturar com o ser Vamos levar junto Essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo E aí tem jeito, não entendo Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado Deu seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Portal Tua Rocha Vamos levar junto Essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo E aí tem jeito, não entendo Eu e você, meu bem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz o amor comigo a noite inteira Chegando mais sucesso pra vocês Edu Ferraz Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só o dia Tchau Fica com Deus E de vez em quando uma boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes E eu deixo E eu deixo E eu deixo Volta a ser como era antes E eu deixo E eu deixo Portal do Arrocha Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só o dia Tchau Tchau Fica com Deus E de vez em quando E de vez em quando uma boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes E eu deixo E eu deixo E eu deixo Oh, moda, show, nada demais Essa é pra tocar nos corações apaixonados Edu Ferraz O dia da rocha Portal do Arrocha Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa molé Não precisa de sal Ela para o banho Só de três no pé Ela tem um brilho que brilha Mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém roubar Só quem tá curtindo joga a mão pra cima e dá um grito aí Edu Ferraz Edu Ferraz pra vocês aí O Tito da Rocha É uma princesa Que não usa coroa Ela usa coroa Ela usa molé Não precisa de sal Ela para o banho Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha Mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar E que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória E que adianta atuar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma aposta E vai sentir por dentro tão vazia E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Ninguém te completava E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar, faça uma aposta Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Alô, minha galera linda de Camaçari Alô, amigos dos Paciões da Noite Tamo junto E como dizem meu amigo Léo Ferreira E show de notícia Portão Mente Que vai dar uma volta e vem me ver Entre Uma briga e outra de vocês Eu Nem conheço ele Mas me sinto culpado Primeiro que eu não devia tá aqui Segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Descontra sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Descontra sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu não devia tá aqui Segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Descontra sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Descontra sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Alô meu amigo Tata Alô peras da mídia Tamo junto menino É o Cheva Rocha No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do céu Só metade do céu Eu te amo É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do céu Eu te amo É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra É uma ciumeira É uma ciumeira É uma ciumeira É uma ciumeira Qual é a desse cara Que tá aí no quarto andar Espendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Que foi Gaia da Somada E a desgraçada Fugiu com o carreteiro Ele vivia na mesa de cabaré E seus amigos tentaram lhe abusar Mas meu amigo você pode sair dessa Sai dessa agonia e venha pra mesa do bar Desça daí seu couro Desça daí Desça daí seu couro Desça daí Desça daí seu couro O que que há? Você ganhou foi Gaia Não põe asas pra voar Desça daí seu couro Desça daí Desça daí galhudo Desça daí Desça daí seu couro O que que há? Você ganhou foi Gaia Não põe asas pra voar Qual é a desse cara Que tá ali no quarto andar Espendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Que foi Gaia da Somada E a desgraçada Fugiu com o carreteiro Ele vivia na mesa de cabaré E seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo você pode sair dessa Sai dessa agonia e venha pra mesa do bar Desça daí seu couro Desça daí Desça daí seu couro Desça daí Desça daí seu couro O que que há? Você ganhou foi Gaia Não põe asas pra voar Desça daí seu couro Desça daí Desça daí seu couro Desça daí Desça daí seu couro O que que há? Você ganhou foi Gaia Não põe asas pra voar Oh rapaz Desça daí se vem tomar aquela cerveja Com o Chê da Rocha E vai Desça daí Lá me fala É repertório novo Edu Ferraz pra vocês aí O Chê da Rocha Puxa Cleve Caça, briga, boa E adora Faça raiva Nunca vi Eu queria te entender Na boa Faz o que quer E o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retocar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Cê vai sentir na pele O que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar É só pra castigar É só pra castigar Assunto nada a ver Assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retocar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Cê vai sentir na pele O que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado Na cabeça No rumo do seu quarto Hoje Rando a telha Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar É o Tchê Barra PS Produções Alessandro Alves